Olha, sem enrolação, Balanço Geral tem notícia em cima de notícia pra você. Olha esse caso, acontece agora uma mega operação da Polícia Civil em São Paulo. Nós temos imagens do helicóptero da Record, os policiais estão por terra, claro, fazendo buscas, imagens também por terra agora do jornalismo da Record TV. A Maria Carolina Paz tem detalhes dessa história. Maria já pode revelar, Maria Carolina Paz, o motivo da operação. O GC já revela, ó, quadrilha, a polícia faz buscas, faz operação para prender uma quadrilha envolvida no tribunal do crime, né, Cacá? Isso mesmo, Bruno Peruca, uma importante facção criminosa que atua dentro e fora de presídios em todo o Brasil. Neste momento, os policiais, eles encontram uma mala e estão vasculhando, é droga, viu, Bruno Peruca? Foi confirmado, mais uma mala, uma mochila foi encontrada mais cedo e agora esta mala que os policiais encontram neste outro local, que já era identificado pelos policiais como uma biqueira aqui na comunidade, onde nós estamos ao vivo e exclusivo acompanhando aqui na Zona Leste de São Paulo. Helicóptero Pelicano da Polícia Civil também está aqui no local. A gente acompanhou cerca de, mais de 15 viaturas para este ponto e os policiais agora, eles continuam revistando essa mochila, abrindo, olha só, os tabletes de droga que os policiais conseguiram encontrar. Já está confirmado que foram encontrados também outros pontos de droga nesta comunidade e também em toda a operação na manhã de hoje. E já há a confirmação que presos já estão em posse da polícia, vão ser encaminhados para a delegacia também para desarticular essa quadrilha. Peruca, já é a quarta fase desta operação, já resultou na prisão de outros criminosos. Olha essa quantidade de tabletes agora que eles tiram. Já contei mais de 10 tabletes e eles continuam tirando essa droga toda embalada nessa mochila, né, que fica aqui numa biqueira. Muito provavelmente eles deixam aqui para outra pessoa vir retirar e aí distribuir essa droga, como eles mesmos falam, né, os criminosos. Eles pegam e distribuem as drogas dos pontos de venda. Olha só essa outra mochila, uma mochilinha infantil que estava em um outro ponto de venda de drogas, uma outra biqueira bem próxima daqui, nesta comunidade na Zona Leste de São Paulo, ao vivo, exclusivo, aqui no Balanço Geral Manhã, só para o telespectador da Record TV para desarticular mais uma quadrilha que age, principalmente atuando, né, no Tribunal do Crime. Os policiais conseguiram prender, prender já outras pessoas. A gente segue acompanhando tudo aqui, Peruca. Achei meigo, a bolsinha rosa, que meigo, né, rapaz? Que bonitinho, você viu? Vai vendo, vai vendo. Olha lá, mais uma bolsa encontrada pela polícia, tudo com maconha. Do ar, do céu de São Paulo, o Comandante Juan está chamando, está chamando para poder falar dessa mega-operação, porque tem um helicóptero da Polícia Civil também que dá apoio, né, Comandante Juan? Olha, Bruno, Peruca, exatamente isso. Lembrando, além dos policiais ali que estão em terra, tem os policiais, como você disse, no helicóptero SAT, 5 Serviço Aerotático da Polícia Civil. A informação que nós temos é que mais de 400 policiais trabalham nessa operação, não só em São Paulo, mas também na Baixada Santista e outras regiões do Estado, nessa grande operação que é chamada de DECAP-8. Essa é a quarta fase, num trabalho aí de mais de 4 meses dos policiais civis. Eles estão cumprindo só hoje, viu, Bruno Peruca, 65 mandatos de busca, apreensão e também de prisão em toda a grande São Paulo e também na Baixada Santista, viu, Bruno Peruca? Olha, só aqui na Record TV você tem imagens ao vivo e exclusivas depois desta mega-operação, desta mega-operação. Nós temos ele, Pedro Leão, chamando também, aliás, é o Bruno Piscinato, né? O Bruno Piscinato está em outro ponto da operação, né, para poder falar para a gente, né, de tudo que está acontecendo nesse outro ponto. Diga, Piscinato. Pois é, Peruca, desde as primeiras horas da manhã, ainda madrugada, né, todas as equipes da Record TV acompanhando essa operação da Polícia Civil. Agora a gente pode falar um pouco mais. Eu estou num ponto aqui que é uma das entradas da comunidade no Parque Savoy. Essa comunidade é um dos centros, né, dessa mega-operação da Polícia Civil. A gente acompanhou várias viaturas, vale lembrar, são mais de 100 viaturas, mais de 400 policiais participando dessa operação. A gente ficou aqui acompanhando a campana, né, de alguns policiais. Eles desceram agora há pouco para dentro da comunidade. Você disse do helicóptero, a gente está vendo aqui o helicóptero da Polícia Civil, toda hora sobrevoando bem baixinho aqui a comunidade. Essa é um desdobramento da operação DECAP-8, né, da Polícia Civil. É a quarta fase dessa operação. Vale a pena a gente lembrar que em abril deste ano, né, a Polícia Civil prendeu um criminoso que era muito procurado, Chagunso, né, era o codinome desse criminoso. E ele era responsável por mais de 100 assassinatos e um cemitério clandestino, né, aqui nesse Parque Savoy, na comunidade do Parque Savoy. Nesse momento, os policiais todos agindo lá nessa comunidade, né, Píruca? São muitos mandados de prisão e a gente acompanha tudo, como você disse, né, no ar, aqui por terra, com duas equipes, para levar todas as informações aí para a audiência do Balanço Geral. Preste atenção nos números. São mais de 400 policiais envolvidos nesta super operação, mega super operação que acontece aqui em São Paulo. Então, são mais de 400 policiais, mais de 100 viaturas da Polícia Civil. Uma grande operação que acontece contra o Tribunal do Crime, que são bandidos que julgam, né, o destino de um outro criminoso, de um outro envolvido, algum tipo de crime, ali na comunidade, eles se juntam e fazem um tribunal. Só que é o tribunal ilegal, o tribunal do crime, que muitas das vezes, né, o resultado final é a morte, a condenação à morte da pessoa. Então, uma operação que tem o objetivo de prender esta quadrilha e, claro, que durante a operação a polícia vai encontrando o quê? Drogas, em bolsas, em malas, e você vai acompanhando tudo no Balanço Geral com imagens, imagens exclusivas que só o jornalismo da Record TV traz para você. Imagens exclusivas que só o jornalismo tem. E aí